Olá amigos, estou aqui de volta para dar mais uma dica para você. Hoje a minha dica é para diabetes, isso mesmo. Olha, eu já vi várias matérias na internet, uma ocasião, eu fui gravar um programa para um canal de televisão na rua e estava lá, a cura da diabetes. Olha, isso é muito sério, tá? A diabetes, infelizmente, ainda não tem cura. Tomara Deus que encontra logo a cura da diabetes. Seria um prazer e uma satisfação muito grande, com certeza, tá? Mas tem pessoas irresponsáveis prometendo cura da diabetes. Diabetes tem controle, é fundamental, prática de atividade físicas, você ter uma alimentação equilibrada, evitar os carboidratos pesados, açúcar, nem pensar. Tem um adoçante de forno e fogão, você pode fazer até doce. Diabético pode comer doce? Pode, desde que seja porção pequena e feito com açúcar certo para diabético. O diabético pode preparar os doces, geleias, com açúcar, que é esse que eu falei, de forno e fogão, a base de frutose, tá? Que tem o mesmo sabor do açúcar. Agora eu queria falar para vocês primeiro, um suco que lhe ajuda a controlar os níveis da glicose, tá? O maracujá, a casca do maracujá que você joga fora, depois eu vou ensinar para vocês, vai ter um vídeo aqui, eu ensino a fazer o doce da casca do maracujá, tá? Junto com a batata e a com, uma cocada, aliás, tá? Que fica uma delícia e que diabético pode comer sim, tá? Então eu estou usando aqui, ó, a casca de meio maracujá com a polpa, tá? Também de meio maracujá, colocar aqui no liquidificador. A batata e a com, tá? Que ela ajuda a baixar a glicose, tá? Estou usando uma batata desse tamanho, também picada. Vou colocar aqui, ó. Olha, dois raminhos de hortelã, tá? Que eu vou colocar aqui para dar sabor. Um litro de água filtrada. Deixa eu tirar isso aqui para a gente ficar mais à vontade. Deixa eu chegar esse copinho para cá, tá? E aqui, ó, eu vou bater, tá? Não guarda o suco para o dia seguinte, tá? O suco tem que ser consumido naquele dia. Pronto. Aí você vai coar esse suco, tá? Se não quiser coar, tá? Não tem necessidade, porque você até aproveita mais. A sementinha que está aqui do maracujá também não incomoda não, tá, gente? Olha aqui, ó, tá? Sem coar faz mais efeito ainda, viu? Ó. Então não vou coar todo não, o suco. Você vai tomar um litro por dia, aos poucos, tá? De preferência, novamente. De preferência, sem coar. Só você bater mais aí na sua casa, que você tem mais tempo. O nosso tempo aqui é curto, tá? Então, você pode usar ele sem coar, que dá um efeito melhor ainda, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Você vai tomar um copo desse, ó, quatro vezes por dia, tá? Se você tiver dificuldade aí, porque tem época, realmente, que a gente não acha a batata e a com, né? Mas aqui nós temos a farinha de batata e a com, tá? Que você pode usar da mesma forma, tá? E você também pode usar a farinha da casca do maracujá, que temos aqui, ó. Tá? Que dá o mesmo efeito, tá? Agora eu vou ensinar pra vocês um chá, que é pra ajudar a controlar a diabetes. Se você tomar esse suco, tomar esse chá, realmente fazer caminhadas, tirar o carboidrato, cortar o açúcar, fruta, à noite, nem pensar, só quatro frutas por dia, tá? Quando você toma um copo de suco de uma fruta, ele corresponde uma fruta, tá? Não ultrapassa quatro frutas por dia. Olha, tem uma erva aqui que chama Pedra Úmica A. Ela é considerada insulina natural. Então eu vou usar aqui, ó, um punhadinho de dedo, assim, ó. Olha a folhinha, como é que ela é, ó. Tá? De Pedra Úmica A. Usando aqui, ó, cajueiro casca, que é o cajueiro roxo, tá, gente? Um punhado. Não compra erva de rua, tem que ter farmacêutico responsável, nada de mercadão, tá? Jambolão. Um punhado de jambolão. Essa combinação é muito legal pra baixar a glicose, viu? E outra coisa, não abandona o seu tratamento médico, tá? A fitoterapia, quase não saiu. A fitoterapia é um complemento, é usado no mundo todo, é a primeira medicina, mas ela não substitui os tratamentos médicos, tá? Pautenente. Um punhado de pautenente. E por último, pata de vaca. Muita gente pega pata de vaca de rua, que é a pata de vaca de jardim, que não tem nada a ver com a pata de vaca medicinal, tá? Aquela não serve, tá, gente? Essa aqui, com litro de água fervente. Vou colocar aqui, ó. Aí, na sua casa, você vai deixar durante 20 minutos. Tampa e deixa 20 minutos. Depois, você vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Esse amarelinho aí, são os princípios ativos, ó. Você vê a cor, ó. Já tá mudando a cor, ó. Do chá, que vai ficando vermelhinho, tá? Depois de 20 minutos, ele vai estar bem concentrado mesmo, tá? Você vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia, que dá exatamente um litro, tá? Nunca deve ultrapassar de um litro de chá por dia. Olha, se você tiver qualquer dúvida, qualquer informação, você pode entrar em contato com a gente. Só você ligar 011-2950-2304, 011-2950-2304. Também agora, eu criei um empório, porque as pessoas me pedem assim. Ah, você passa as ervas, eu tenho dificuldade de encontrar na minha cidade, eu fico inseguro em comprar as ervas. Então, eu criei pra vocês o Empório André Rezende. Através do Empório, você pode adquirir todos os nossos produtos, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima dica.